Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Vou atravessar aqui. Eu fiquei sabendo que tá tendo visitação lá nas ruínas. De ontem até o dia 2 vai ter. Vou tentar dar um pulinho lá pra ver se tá tendo, né? E diz que 5 reais pra entrar. Mas se tiver aquele matagal lá que tava, eu nem vou, viu, gente? Daí vocês me desculpem, mas fica aí pra uma próxima oportunidade. E quando vocês mesmo vierem pra cá passear, vocês vão visitar lá. Aí se eventualmente... Acho que vou por aqui, né? Vou virar aqui na frente e a gente vai conversando, tá? Aí se eventualmente não tiver como entrar lá, se tiver muito matagal, que já tô vendo daqui que parece que tá, aí a gente volta, dá uma caminhada na praia, eu bato um papo com vocês e depois eu vou comprar umas coisinhas ali que tá faltando, tá bom? É... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui pro centro de Peruíbe outro dia e gravei tudo lá, sabe? Mas aconteceu o seguinte, que tremeu demais a minha mão e eu errei aqui a câmera, a configuração, gente. Eu tô com uma dificuldade com essa minha câmera aqui porque eu configuro ela e não sei, eu mexo às vezes nos negócios e acaba saindo a configuração, sabe? Aí eu tive que consertar na edição, mas não ficou bom. E eu não sei se eu volto mais pro centro, sabe? Eu tô pensando em ir... Olha que bonitinho, tá vendendo, ó. Aqui eu moraria, olha que silêncio maravilhoso. Então eu tô pensando em ir embora, sabe? Como eu comentei no outro vídeo, que eu tô um pouco ilhada aqui, né? Os vizinhos lá são meio barulhentinhos, tudo. Então talvez eu vá embora, sabe? Daqui pegar uma cidade maior, eu volto pra Curitiba. Não resolvi ainda, tá bom? Mas vou comentando aqui com vocês. E aí, então eu fui pro centro, mas eu não volto mais porque eu já tô despedida a minha madrinha quando eu fui lá, sabe? Porque eu já fui meio com a intenção de falar um tchau pra ela porque se eu resolvesse ir embora, eu já tinha despedido dela, né? Então talvez eu vá. Então não volto mais pro centro aqui, sabe? Porque apesar de eu ter visto a van, eu fui de van, vanzinha, ela passa mais rápido, tem várias vans assim de 10 em 10 minutos tem van, sabe? E custa R$3,50 baratinho. Mas sabe quando a gente já não tá mais feliz no lugar? Então, como eu disse pra vocês, tem o vizinho lá que faz barulho e eu já meio que desanimei, sabe? De ficar aqui. Olha o cachorro sofrendo, tadinho. Você fica preso, né? De ação. Então vamos ver se vai ter aqui, se eles estão fazendo a visita guiada ou não, como que vai ser, tá bom? Gente, ó, ele faz a visita, mas tá todo esse matagal aqui e eu não tô muito animada não, viu? Se vou fazer ou não. Essa andança aqui. Bom, como eu resolvi não fazer, então, a visita guiada lá, porque realmente tá com muito mato, vim dar uma caminhadinha aqui na praia, acho que nem vou descer ali na praia, porque já tem bastante gente. É meio feirado, né, gente? Aí acaba tendo mais gente também, ó. Tem passeio de catamarã, máximo quatro pessoas, mas não vi nenhuma pessoa fazendo, viu? Eu acho, assim, que a história e a cultura no Brasil são pouco valorizadas. Quer dizer, o catamarã não tem nada a ver com a cultura, né? Que seria mais turismo. Mas lá, por exemplo, as ruínas lá, né? Tão mal cuidado, né? Que nem eu falei pro Guilherme, que é o mocinho que faz o passeio. Falei, poxa vida, pelo menos o caminho aonde a pessoa vai passar, eles que preparassem antes, né? Passassem ali uma máquina, fazendo um caminhozinho ali pra pessoa fazer essa visita guiada, né? Mas não, gente. Uma matagal que... E ele falou pra mim, ele falou, olha, Maria Lúcia, já ontem mesmo, já umas quatro pessoas desistiram porque viram o mato e acabaram não fazendo o passeio. Porque a gente desiste mesmo, né? Porque vai lá, uma matagal, uma coisa tão despreparada, né? Acho que tem dois gaviões ali na praia. Isso não é gavião, é um quero-quero, viu? É parecido com um gavião. Acho que é quero-quero mesmo, né? Ai, gente, olha que coisa mais linda. Mas eu já vi uma coisa, gente. Eu gosto de silêncio, tudo, mas eu gosto de cidade grande também, com recursos, viu? Bom dia. Eu gosto de cidade grande com recursos, eu gosto de Uber na mão, pra chamar, pegar na porta, e me levar pra onde eu tenho que ir. Eu gosto de casa com recursos também, que tem uma internet boa, que tem a vizinha que não faça barulho. Então, eu gosto de silêncio, mas eu preciso de estrutura pra eu viver. Esse negócio de ficar alilhada, aí você quer um negócio, não tem um Uber pra chamar, não tem... Aí vai baixar o aplicativo, não baixa no seu celular, porque o celular não é do Brasil. Ai, credo. Não. Não serve pra mim, não? Por mais que eu goste, eu só moraria, por exemplo, num lugar assim, se fosse uma casa, né? Isolada, de vizinho. Se eu tivesse estrutura, um carro, né? Aí sim, agora sem carro, mas, né? Não tem Uber na cidade. Não tem mercado perto, tem que andar 15 minutos pra ir no mercado. Aí ali, ainda pra ajudar, onde eu tô, não tem campainha. E não tem também interfone. Então, por exemplo, se eu peço um iFood, ou se eu peço uma... Como chama aquilo? Ai, nem vou pro lado de lá que estão fazendo construção, né? Se eu peço um iFood, ou se eu peço uma compra no Extra que eles entregam, né? Aí tem que mandar, tem que explicar que tem que entrar pelo lado, pela rua lateral, tem que chamar no portão, tem que não sei o quê. Então, é todo um sistema pra você conseguir fazer o pedido, né? Aí tem umas coisas que eu precisava comprar no Mercado Livre, acabei que não posso comprar, justamente porque tem que ficar fazendo toda essa orientação de como que eles vão entregar pra mim, ó. Entregar pra minha compra, né? Então, vou... Não vou poder comprar, que são umas coisas que eu compro lá. Ai, que bonito. Cocos. Ai, eu gosto de natureza também, gente, mas, ai, ficar sem estrutura não é fácil, não. Olha, coquinho! Que amor! Esses coquinhos, eu não sei se são os coquinhos que tinha lá em Mato Grosso quando eu era pequenininha. Chama bacaiuva, que é uns coquinhos assim, sabe, ó? Não vai dar pra vocês verem que tá bem longinha. E esses coquinhos aqui são uma delícia. É isso, gente. Ó, coquinho aqui, ó. Aqui. Agora eu vou dar... Eu ia dar uma caminhada na praia, mas está toda barulhenta, com cheia de gente. Então, agora eu vou lá no supermercado, vou comprar, então, nesse café. Comprar nesse café que eu quero deixar lá, porque mesmo que eu vá embora, eu tenho que pelo menos acordar e ter um café pra tomar. Apesar de eu ter aqui ainda pra uns dois, três dias, eu já gosto sempre de ter um reserva no meu... na minha mala, sabe? Porque eu tenho medo de chegar no lugar e não ter café pra fazer de manhã, né? Gente, eu sou tão viciada em café de manhã, e é só de manhã que eu tomo, porque tem gente que é viciada no café o dia todo, né? Eu sou tão viciada no café de manhã que eu tava na Espanha uma vez e lá não tinha cozinha, né? E nem jarra no quarto, é hotel, né? E hotel não tinha, tinha que descer pra tomar o café. E eu gosto de acordar, ter aquele meu ritual, sabe? De café. Aí eu acabei... Olha que prédio bonito! Acabei... Aí, como não tinha, né? Tinha que descer pra tomar o café e eu gosto antes de fazer qualquer coisa de tomar meu cafezinho, ficar ali vegetando na internet. É a minha rotina, né? Que eu gosto de ter de manhã. Aí peguei uma água do chuveiro lá, morna, né? Porque quando você toma, por mais que você abra ali pra tomar banho que fique quente, mas pra você fazer um café não é quente, né? A água do café tem que ser bem quente. E aí fiz a água daquele que tomei um café morno, mas eu sem café não existo, gente. Não dá. Então eu tenho que ter meu cafezinho sempre comigo pra tomar de manhã. É isso. Agora eu vou lá e ficou um vlog curto hoje que minha intenção era ir lá filmar pra vocês ali, ó. Olha, acho que dá pra gente ir por aqui, que a minha intenção era filmar pra vocês ali as ruínas, né? E também conhecer, né? Que é a segunda segunda igreja construída no Brasil. Não sei se foi se é uma das primeiras ou se é a segunda mesmo. Ele falou que é bem não prestando atenção. Mas sei que é realmente uma das igrejas mais antigas, né? Do Brasil. E agora eu vou desligar aqui, a hora que chegar perto do mercadinho eu mostro pra vocês, tá bom? E ali a gente já passou, vocês já conhecem aqui. Então é isso, gente, ó. Comprei já aqui meu nesse cafezinho com sal. Vou falar um salzinho pra vocês e a gente vê o que que faz aqui antes de ir embora, tá bom? Então é isso. Eu desejo aí pra vocês um bom final de feriado, né? Que nós estamos emendando. O feriado foi ontem, mas vai aí que o pessoal que trabalha fora acaba emendando, né? E se eu tiver mais coisinhas aqui na cidade onde eu tô hospedada ainda eu faço. Se não, vamos ver pra onde eu vou e falo pra vocês, tá bom? Deixa um grande abraço. Não esquece de deixar aqui falando se vocês querem que eu poste o vídeo do centro da cidade mesmo tremido, tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus. até o próximo vídeo. Tchau. Você veja que o atendimento é tudo, né? Quando a gente vai num comércio assim eu tava pegando o Marmitex tem duas Marmitex aqui perto, né? Uma tá escrito ali na frente 18 reais quando foi me entregar me cobrou 22. Aí ainda o homem chegou lá reclamando esbravejando não peguei mais. Falei, poxa vida o que que eu tenho que ver, né? com o problema dele com o problema dele porque eu sou assim eu tenho que nem eu venho aqui desabafo e tudo mas eu tô sempre sorrindo com as pessoas na rua porque as pessoas não tem culpa, né? do meu problema dos meus problemas, né? E aí também ali na frente da casa também tem uma moça que cobra 18 reais também uma comida super gostosinha peguei umas duas vezes mandou super caprichado a comida bastante comida dois pedaços de frango toda vez que eu pegava mas menina comecei a pegar todo dia ela já diminuiu o arroz mandava um frango e mais um tiquinho de pedacinho de frango só sabe? daí outro dia eu fui lá apertei a campainha e eu não sabia se tava funcionando ou não a campainha sabe? e aí um senhor que tava do meu lado eu falei pra ele será que funciona essa campainha aqui? aí ele foi lá e apertou de novo a campainha mas a mulher virou um bicho chegou ali na frente quase saltou na jugular do homem da minha também falei não não foi ele o culpado eu que não sabia se a campainha tava funcionando ou não e aí eu perguntei pra ele e resolveu apertar de novo não sei se vai dar pra vocês verem que tá longe mas é aqui ó nessa casa sabe? e depois começou a mandar tudo ruim aí depois fui lá mal humorada falei quer saber? não vou comprar nem que seja pra comer omelete com arroz e macarrão todo dia e dei um pulo lá no supermercado lá no mini preço comprei carne frango e tem arroz aqui já integral falei quer saber faço eu mesma minha comida e pronto sabe? daí não peguei mais né? porque pensa você vai pegar uma comida da pessoa comida tudo cheio de energia ruim da pessoa né? quem lida com comida não pode ter esse tipo de energia né? e outra coisa também a pessoa começa com preço depois muda que nem no caso ali do homem né? que já era 18 chegou aqui e cobrou 22 meu e falou pra mim que não tinha taxa de entrega aí aqui nessa começou a me atender bem veio nos dois primeiros dias uma quantidade legal super super recheada e tal e depois me tratando mal cheguei ali brigando já sebravejando falei ah quer saber não vou pegar coisa nenhuma então o atendimento gente ele é fundamental você não misturar clientela com a sua vida pessoal não pode sabe? você tem que ter um limite ali até onde seu cliente é simpático com você e até onde você pode falar da sua vida você até pode falar da sua vida dos seus problemas mas não jogar essa raiva toda em cima do cliente aí não peguei mais resumindo eu poderia estar aqui todos esses dias comendo o marmitex dela e no fim parei de pegar dele peguei uma vez só desse aqui do lado de cá e dela peguei nas 4 5 vezes mas parei também depois que ela fez isso eu parei então é chato isso acho que a pessoa quando ela atende o público ela tem que ter esse limite até onde ela pode misturar a vida particular dela com o profissional né